Deixe seu like. Olá, eu sou o Tandrillion, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou fazer um unboxing especial de um item que eu sonhava muito em ter, mas nunca tinha condições, dessa vez consegui juntar uma graninha e conseguir adquiri-lo. É um cartucho do Neogel especial, vamos ver o que ele faz aí, vamos abrir o pacote. Eu comprei nas Tony Gamer, esse item. Tem também, está à venda também na loja Terra Onion, se não me engano. Só não me perguntem o preço, tá? Porque realmente foi um preço bem caro, vocês vão me chamar de louco. Mas eu sonhava tanto em ter esse item que acabei gastando essa quantia. Não sou rico nem nada, é só uma questão de realmente amor pelo console, amor pela marca, amor pelos retrogames, que eu fiz aí esse sacrifício, tá? Pra mim não é nada fácil também. Vamos ver o que é esse item. Tchã 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 tchã. E, Neogel. Neogel SD Card. O que isso aqui faz? Isso aqui é um flash drive que roda toda a biblioteca do Neogel AS, tá? é como se fosse um Everdrive mesmo, vou ver se tem mais alguma coisa aqui, tem aqui os detalhes da compra, então não vou mostrar o preço, se eu me chamar de louco, não estou fazendo esse unboxing aqui também para me vangloriar, de comprar uma coisa cara etc, mas realmente um amor pelos retro games, eu comprei nesse Tony Age Gamer nos Estados Unidos, mas também é vendido na Terra Onion, vem muito bem embalado, gostei bastante da caixa, na verdade eu achava que nem ia vir com a caixa, eu comprei sem a caixa, porque era mais barato, eles mandaram de cortesia a caixa na verdade, e o manual também, nem era para vir, era para vir só o cartucho, eles mandaram aí um item mais completo do que eu imaginava, então tem aqui o manual do usuário, é um Everdrive da mesma família aí, opa, é um Everdrive da mesma família do S2 SNES que eu tenho também, entre outros aí, é que diz né, como mexer no menu, carregar os jogos etc, né, um Everdrive para quem não sabe é um cartucho que lê, você coloca as ROMs num cartão SD e coloca no cartucho, tá, aqui tá o cartucho, né, o SD Card, tão sonhado aí, tão desejado, conseguir, tá, então o cartão SD provavelmente vai entrar aqui, o SD Card, não sei se é o Micro SD, isso aí vou ver depois, vou carregar a biblioteca de jogos, colocar no Neo Geo e ver o que acontece, beleza? Então vamos agora para a segunda parte do vídeo, para testar aí os games, vamos testar então o cartucho aí gente, olha que funciona né, vamos ver se aparece, tchan tchan, funcionou, agora eu vou fazer o teste para vocês de jogo a jogo, tá? Porém, como nem tudo são flores, o cartucho ele veio com um probleminha, quando eu liguei o jogo lá, carreguei os jogos, eles ficaram todos quadriculados aí, como vocês podem ver na imagem aí, nesse vídeo, fiquei um pouco desesperado no momento, mas entrei em contato com o pessoal da Stone Age Gamer e eles mandaram um novo firmware, eu atualizei, eu atualizei e o cartucho ficou 100%. Bem gente, então vamos testar aqui os jogos, eu liguei o cartucho, então ele funciona assim ó, eu coloquei os jogos do cartão SD, coloquei nele, ele aparece nesse tipo de menu aqui, com uma figurinha ali embaixo, é interessante, né? É um menu mais decente que o menu do cartucho de 161 jogos, Então você tem aqui os jogos, você pode filtrar eles, pode colocar como favoritos aqui, com esse coraçãozinho aqui no canto, né? Com o B você coloca como favoritos, depois você pode filtrar, aqui você pode filtrar pelo gênero, né? A reação, Berenap, Esportes, Drive, né? Corrida, Plataforma, Mahjong, que eu nem sei jogar, Shooter, que é os jogos de nave, Quiz, jogos de pergunta, e os jogos de luta, né? Que são, que é o carro-chefe, né? Do meu gel. É puzzle, tem bastante jogos de puzzle no meu gel, tem jogos bons, tá? E outros, que não se encaixam em nenhuma, Nenhuma das, das outras anteriores. Então aqui, você pode colocar, filtrar também pelos favoritos, Filters, Favorites, né? Melhor dizendo. Então tem aqui a, os jogos, é, Aero Fighter 2, tá? Os que eu mais gosto, não os que eu mais gosto, né? Mas os que eu mais tenho jogado no momento. Beleza? Então é isso. Daí aqui no B, no botão B, né? Aqui tá o controle do meu gel, tá? Um dos modelos, o modelo feijão, Que na minha opinião é o melhor. Aqui nas opções, você tem o tipo de boot, Se você tem, quando liga o jogo, ele vai, volte ao menu, Ou, já entre no último jogo que você carregou na memória, Eu deixo no menu mesmo, tá? Aqui a gente tem a opção, In Game Trigger, Que é quando você quer voltar pro menu, E não quer ir até o console, Então você aperta A, D, Start, ou B, C, Start, Você escolhe aqui. Ou, não, sem a opção, se você quiser, Sempre resetar, no, Voltar pro menu, direto, Indo no console, né? Ligando e desligando. Esse System Mode aqui, Ele tá desabilitado no meu caso, Porque eu já tenho a Unibios. Então eu já posso escolher pela Unibios, É, o sistema que eu quero, Se é MVS ou AS, E a região. Então, ele desabilita. Se eu tivesse a BIOS original do console, Provavelmente, Seria habilitado essas opções, Eu poderia escolher a região por aqui, O sistema e a região por aqui. Então, se você não tem a BIOS, A Unibios, Você pode mexer pelo cartucho aqui. Aqui é o Cartridge Mode, Que quando você quer colocar um jogo só, Que ele fique fixo num jogo só, tá? Isso acontece, sei lá, Se colocar numa máquina de flitterama, Ou alguma coisa assim. É, ou que você quer que ninguém troque um jogo, Por um tempo, Que fique um, Um jogo fixo, né? É uma opção meio, Inútil. Esse aqui é pra salvar, É, os placares na memória do cartucho. Acho bem interessante isso. Então, você, Você nota o seu recorde lá, E fica salvo. E se ver em sons aqui, É se você quer, Acho que habilitar o som dos jogos, Ou desabilitar, Não sei direito. Mas é uma opção que também me chamou muita atenção. É, depois eu leio, E coloco uma legenda aqui, ó. Que é o Vens saltos. E aqui é a versão do cartucho. O serial, tal, blá blá blá, beleza? Então é isso. Então, aqui nas opções, Eu tenho aqui, A launch current game. Que ele vai, É, ligar o jogo que já está na memória. Vamos fazer esse teste. Último jogo que eu joguei, Foi esse, Buster, Buster, Bang, 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 Buster. Que é um jogo, Acho que da Visco. Então, tá aí o jogo, né? Rodou. A gente roda de cara, Porque o jogo já está na memória. É um jogo bem legal esse aqui, Inclusive. Nem conhecia. É um jogo tipo, Nightman in the Dark, Nesse estilo aí. Bem boa a jogabilidade dele. Beleza. Então, Aqui, Esse aqui é da Bios, tá? Então eu aperto, A, D, Start, Volta pro, Pro menu. Agora a gente vai carregar um jogo, tá? Vamos carregar um jogo aqui, Sei lá, Por exemplo, Vamos carregar o Cyber Leap. Ele apaga da memória o jogo anterior, E começa a gravar em cima, né? Puxar pra memória flash, O jogo que eu escolhi. Então, Esse é o ponto negativo, Do, Desse cartucho, tá? É, Esse flash, Geralmente é bastante demorado, Dependendo do jogo que você baixa. Agora eu tô baixando o Cyber Leap, Que é um jogo, É, Que não tem muita memória. Tá? Mas se eu baixar, Por exemplo, Garou, Mark of the Wolves, Ou, É, Metal Slug 3, Eu acredito que dá quase uns 3 minutos de carregamento. Então essa, Essa seria uma desvantagem, Do cartucho, Esse cartucho Everdrive, Do meu gel. É, Por exemplo, No cartucho dos 161 jogos, Eu posso escolher qualquer jogo ali, Que ele vai executar na hora. Que os jogos já estão, Dentro da memória. Então ele executa na hora. Então essa é uma vantagem, Do cartucho dos 161, Sobre esse. E a vantagem desse é claro, Eu posso baixar, Os jogos, Homebrews, Hacks, Colocar aí. Jogos que não tem, No cartucho dos 161. Não, Não vem bugado, Nenhum jogo, Até agora eu vi bug, Os jogos rodaram perfeitamente, No cartucho dos 161 jogos, Alguns jogos, Estão bugados. Então são essas aí, Uma comparação rápida, Entre os dois cartuchos. O que eu vou fazer? Quando eu estiver em live, Principalmente, Ou jogando aqui em casa, Eu vou, Dar preferência, Para o cartucho dos 161, Os jogos que ele tem, Funciona bem. Já que ele roda na hora. E quando eu quiser jogar um jogo, Que não tenha no cartucho de 161, Ou que rode, Bugado, Daí eu uso esse cartuchão, O Nel CD, E o Nel CD, O Everdive. Eu vou ficar com os dois, Acho que os dois se complementam aí, São duas boas aquisições, Eu gosto tanto do cartucho 161, Quanto esse, Então tem vantagem e desvantagem, E como eu disse, Os dois se complementam. Então o vídeo seria sobre isso, Espero que tenham gostado, Espero que o vídeo seja útil aí para vocês. O cartucho é muito bom, Eu paguei uma quantia grande, De dinheiro, Uma quantia significativa, É caro o cartucho, Eu não vou revelar o valor, O valor está no site lá do Terra Onion, Do Stone Age Gamer, Quem quiser saber o preço está lá. Eu vou deixar os links aí na descrição, Os lugares para, Para, Comprar, Fazer a aquisição, Desse cartucho. Muito obrigado gente, A gente se vê até a próxima aí, Não se esqueçam de seguir aí o canal, De se inscrever, Deixar um like, E a gente se vê. Um abraço. Inscreva-se e ative o sininho.